E aí rapaziada, aqui quem fala, eu estou aqui novamente no Anime Fighter Simulator, beleza? Aqui no update 8.0.1, aqui no Robo Oroak, para o videozinho aqui do Showcase aqui dos novos, alguns dos novos, prêmios aqui, personagem de prêmio, beleza? Aqui lá do mundo de Slayer Corps, quem que lançou lá o novo aqui, assim, aqui ó, Slayer Corps. Aí está aqui Nichiren Star, 60% e 25% são os que eu peguei, ok? Dando umas rodadinhas de leve. E é isso, eu peguei exatamente 6 aqui ó, ah não, 5 né? Terou 5 aqui, mas não tem problema. Peguei o Sr. Muzan, que é o Jackson aqui, né? Mas que ele slayer, mas que ele slayer, mas que ele slayer, mas que ele slayer. Aquele cara lá que deu a catana pro Tanjiro, né? O cara que treinou, na verdade, eu errei, é o cara que treinou o Tanjiro, eu errei, mas beleza. Vamos ver os especial deles, né? Um de cada vez, um de cada vez. Ó, o do Muzan. Tá, leva esse que eu tenho não, eles vêm e levam baixinho. Só dá um palo nele, vamos ver. Ó, 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 ó. Tá pura. Nossa senhora. Ó onde que vai esse ataque, tá, porra. Ok, agora vamos ver aqui do velho aqui. Aí, vamos ver. Qual que é o dele? Qual que é o dele? Ele tá com a espada na mão, né? Então, obviamente, é com a espada. Vamos ver. Vamos, vamos. Tá, porra. Cadê o bicho? Eita, porra. Estilo da água, né? Respiração da água, ok. Ok, básico, pô, básico. Vamos dar um padinha neles aqui, velho. Vamos pegar aqui alguns aqui. Pra gente dar uma padinha neles, pra eles ficarem mais daorinha. Opa, ele é aqui primeiro. Tá, porra. Nossa, já vai pra level 100. Ok, tá certo. Vamos lá, pegar mais 20 aqui pra igualar o level. Feito. Pegar a outra aqui. 101, vai 1 a mais ainda. Ok. O Jackson, obviamente, é mais forte, né? Agora tá aqui, beleza? Levo 100 e o outro 101. Fica bem do bão. Vamos ver a diferença com o DPS. O DPS já aumentou pra caramba, ó. Só com os dois ali, né? Porque o resto não faz nem diferença. 59? 53? 80? Ó, 104 milhões. 104 milhões, hein? Os dois. Não conta o resto. O resto leva 59, não muda quase nada. Ok? Mas é basicamente isso. Aqui já, eu levo o máximo aqui, que é 150 agora o novo. Ele dá 1 milhão. E a versão China dá 1.8 milhão. Ok? E tem o outro aqui também. Aqui o Master Slayer dá 1.5 milhão na versão China e 890 milhões na versão normal. Beleza? Então, rapaziada, o vídeo foi esse. Foi basicamente pra mostrar pra vocês aqui esses personagens novos. E secretos... Secretos não. Prêmios. Eu chamo de prêmios, beleza? Do mundo de Demo Slayer, beleza? Tá bem da hora. Olha só. Forte. Eu achei fortinho até. Ajuda, né? Pelo menos só 2 que tá dando 104 milhões no level 100 e outros 101, né? Mas basicamente é isso. Se você quer cada um 200 robuxzinho. Beleza? Então, basicamente é isso. É nóis. E até o próximo vídeo que vai ter vários. Tchau.